Alô família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo este vídeo família E hoje estamos aqui no All Star Star Redefense, oh que novidade cão, que novidade Mas é isso família, hoje vamos estar aqui fazendo mais um vídeo aí mano, meio que daqueles desafiozinhos, algo desse tipo, beleza? Então bora tá deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o canal com seus amigos E muito obrigado a todo mundo que tá participando deste vídeo hein família, altamente insanos Então bora que bora galera, que hoje eu vou tá fazendo um desafio aí mano no Infinity tá Eu basicamente vou tá indo no Infinity de Elemental e vou tá utilizando apenas personagens de fogo tá galera Se eu não me engano é o único Elemental que tem 100% do deck, vamos dizer assim Eu não lembro, não consigo pensar em veneno com todo mundo assim, deck cheio Não consigo pensar em outros elementos, entendeu família? Então bora aí, já foi pra vocês deixarem o like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o canal com seus amigos Grupo do Discord e Grupo do Roblox, se eu não falei tá falado agora, beleza? Então já faz essa parada aí agora, tá ligado meu irmão? Tô brincando, é nóis galera, tamo junto Se liga só, bora aqui mano, que hoje o século te vem Pão, 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 pão Veio Gema Caraca mano Tá triste família, esse negócio aqui vai embora e a gente vai ficar zerado hein Meu Deus do céu, tô ficando até triste galera Nossa, eu tô indo lá pro story de Infinity família Mas eu fiquei fazendo assim mano, me lembrei um pouco do Homem-Aranha, tá ligado? Dread the Graft, pá, 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 pá Sendo que ele tá lá no ladrão com carro, tá ligado? Não sei se vocês perceberam a semelhança, então acho que eu sou o Homem-Aranha lá no fundo Ou no metaverso, tá ligado? Ou no universo paralelo, não sei, né? Bagulho muito louco Então galera, bora aqui mano, só vou ajeitar aqui um pouquinho as orbs Porque, ah, é, vou ajeitar um pouquinho as orbs, não dá pro sabo ir com essa orbezinha não Vamos aqui colocar em normal né rapaziada? Pelo amor de Deus, não pode ser fora do normal Cara, será que eu consigo colocar uma bumba? Não, não vou colocar uma bumba Eu não tenho certeza de nada, tá ligado? Porque esse mapa aqui é muito curto Se bem que eu poderia ter colocado lá na frente, né? Mas eu acho que tem acelerator Eu não sei se tem acelerator galera, vocês acham que tem? Eu não lembro, eu nunca mais vim aqui Nossa, eu não tenho? Nossa, eu me arrependi agora Pô, não vai passar ninguém acelerator assim, doidão, não? Pô cara, humilde Eu podia ter farmado Tô bem triste agora Realmente, não veio Que interessante Muito interessante, na verdade Mano, vontade de vender isso aqui, tá ligado? Porque eu tô com uma raiva agora Mano, se eu vender Tá, não vai dar dinheiro Vou ficar com 400 400 eu consigo colocar pelo menos uma bumba, né cara? Antes de vender esse troco aqui, cara Que eu vou colocar uma bumbinha aqui pelo menos, né? Pelo amor de Deus Eu fiquei muito estressado agora Eu não consegui Nossa, mano, eu tronei muito Bom, nessa wave aqui eu acho que eu tenho que pôr, né galera? Vamos aí Ih, pegou Ai, vai dar dano Vai dar dano Ai, 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 dá dano Beleza, humilde, 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 humilde É bom que não tem muita vida, tá ligado? Não tem muita vida, família Tá, tá safe, tá safe Eu quis... Mano, do céu Se eu tivesse lá na frente com isso aqui O dinheirinho já ia tá como? Só subindo Mas tudo bem, né cara? A gente não sabia Eu não lembrava, galera Só vinha aqui uma vez, tá ligado? Mas tudo bem Não tem problema Ai, eu confio que a gente consiga Deixa eu ver Tá, mano, tá bom, tá bom, tá bom, rapaziada Não tem problema Ah, tá, não tinha dinheiro Tá safe Pô, acelerei Então tá vindo agora aqui, ó Ó, mas não tá vindo tão rápido não Então tá um pouquinho safe Eu espero que a gente consiga tá matando ele Eu acho que a gente mata Ah, a gente mata de boa, galera A gente mata de boa Pelo menos esses aqui primeiro a gente mata de boa A gente tem uma boa range Então tá safe Deixa eu ver aqui Ah, os personagens já tão ficando com o tequinho de vida Não, tá a mesma coisa ainda Bom, galera, já tamo aqui Já farmei toda a buminha Todinha, todinha, todinha Não tem mais porque a gente farmar a buma O que que a gente tem que fazer agora, cara? Eu basicamente gostaria De estar colocando aqui Ah, vou dividir, mano Eu quero ver primeiramente Onde que vai estar chegando essa range do Todoruki Deixa eu ver aqui Beleza O máximo vem aqui Vou ver o máximo onde que spawna os personagens Tá Spawna os personagens lá de dentro, direto Beleza O que que eu faço? Eu coloco um Todoruki aqui na frente Básico Pronto Sem problema algum Então Aqui, ó Beleza Aí vai ficar um pouquinho mais na frente, cara Então Eu quero dar aquela divisória Igual a gente faz lá no Infinity, galera Só pra pelo menos a gente tá conseguindo aí, mano Utilizar certos personagens Entendeu? E a gente ter esse congelamento Em vários locais Apesar que a gente nem vai precisar tanto assim, né Até porque a range dele é gigante Esse mapa aqui É pequenininho, cara Então a gente não vai precisar tanto disso Mas só pra gente, né, mano Ficar no calibrezinho Pá A gente vai conseguir aqui, mano Diversificar um pouco esse dano E claro, mano A gente pode colocar o máximo perto da parede possível Porque não tem rota pro outro lado Vou colocar aqui no fundo também Tá Não consigo Já tá tudo o máximo Então não tem problema Já colocamos todos no máximo O que que a gente pode estar fazendo agora? A gente pode pensar em locais Ah, tá Aquele Todor Aquele ficou horrível ali Esse local aqui, mano Pro salvo Pode ser bastante interessante Deixa eu ver se ele vai pegar a range toda Vai Aqui a gente não tem muito aéreo, né, galera Então a gente pode ficar meio que despreocupado E o bom aqui Se eu não me engano É dividir um pouco, né, mano Os personagens Porque a gente tem que continuar com o firezinho, né, mano Com os hits do fire Afinal, o Todoroki não vai deixar acabar esse fire, né, galera Ainda tem isso Mas beleza Pelo menos aqui a gente tá aumentando Show Mano, sabuzinho é muito raro, hein, família Quem conseguiu pegar aí, ó Humilda da humilda, tá Eu espero muito que lance uma orb pra ele, galera Algum dia Se você lançar uma orbzinha pra ele Ele vai valer muito mais do que já tá valendo, cara Vai ser incrível Pronto, galera Aqui a gente já colocou um pouco aqui Sabuzinho já tá todos Caraca, mano Sabe, é muito bonito, cara Não tem como, galera Outro personagem que eu vou tá colocando aqui Uh, temos que colocar ele, né, mano Temos que colocar ele, rapaziada Vamos tá vendo o tamanho da range dele Vamos tá vendo o tamanho da range dele Vamos ver até onde ele vai tá conseguindo pegar Beleza, mano Ele pega até ali, família Bom, eu acho que aqui pode ser uma boa range, cara A gente pode tá colocando ele aqui, sim, família Lembrando, é Rengoku 6 estrelas, tá, família Rengoku 6 estrelas E, cara, os personagens são baratos, né, família Esses que a gente trouxe Eu também, galera, vou colocar um Rengoku aqui, ó Pra gente tá pegando mais no fundo também, né, galera A gente precisa tá dividindo esses hits aí, né Pelo amor de Deus Se eu colocar tudo no mesmo lado aí Nossa, tá lascado, cara Os personagens vão tá passando tudo Então vamos dividir aqui um pouco Beleza Deixa eu colocar aqui também Pronto Aqui não tem mais como pegar Agora aqui Agora aqui a gente tem que ver a range desse cara aqui, galera Porque eu não me lembro Não me recordo O tamanho da range dele, tá Bom, aqui parece bom A gente pode tá colocando um pouco mais pro lado Não tem por que tá vendendo E o menino de fogo, mano Ele é a oi, né, galera O dano todo que tá na range Hum, esse aqui já não ficou tão bom assim, né, cara Esse aqui já não ficou tão bom Então eu vou tá colocando aqui assim, ó Que assim também vai ser bom Colocar um outro mais pra cá Beleza Deixa eu colocar aqui também Suave Suave, galera Suave Pronto Agora, mano A gente só vai tá esperando passar as waves, né, família Porque, pelo amor de Deus Vai demorar um pouquinho, né Pra esses personagezinhos aqui virem, né Um pouco mais forte, cara Eu acho que eu vou tá colocando um Sanji Mano, não sei onde que eu posso tá colocando Sanji, família Eu tô realmente Meio que na dúvida, cara Cara, eu vou tá colocando Ih, mano, não consigo ver nada Vou tá colocando ele aqui Vou colocar um aqui na frente, galera Deixa eu ver aqui a rangezinha Não é, mano Tá boa aqui, cara Vou colocar um aqui Uns lá atrás, tá ligado Vou fazer assim, família Pronto Coloquei quatro aqui, mano Não dá nem pra vocês verem Porque, cara O efeito tá bizarro, mano O efeito deles tá bizarro, tá, família Então eu vou tá colocando uns aqui também Tá Deixa eu tá colocando uns aqui E aqui, ó Os personagezinhos não vai ter tanto assim Entendeu? Então os hits podem tá acabando aqui, talvez Não sei Quem sabe Eis a questão Vou colocar um últimozinho aqui, galera Vou colocar o últimozinho aqui Só pra favorecer Pronto Eu acho que agora o dano tá equilibrado, família Eu acho que tá equilibrado, tá ligado? Mas tudo bem Agora vamos tá esperando aqui Os personagens ficarem mais fortes, né Que os elementais assim não vai Não sei qual é o tamanho da wave que a galera O máximo, tá ligado? O pessoal tá chegando Eu não lembro de ter visto Eu poderia ter visto Mas esqueci Mas tudo bem Não tem problema Vamos tá aqui esperando os personagens ficarem mais fortes Talvez lá na wave 50 a gente volte aí, mano E vamos ver como que eles vão tá, né? Tô hypado Ah, lembrando também Eu não sei se eu já falei Mas não tem aéreo, tá ligado? Não vem aéreo nesse story modezinho aqui Story mode, nesse infinity De elemental, beleza? Ajuda um pouco Pô, falando em poluir tela, galera Olha isso aqui, meu parceiro Nossa senhora, galera Olha isso aqui Falando, nossa Nossa, mano Você pode aqui entrar naquele Categoria de poluição, né Não, galera? Pelo amor de Deus Olha, os elementais já estão começando a passar um pouco Um pouquinho Não tanto Mas estão começando a passar aqui Já tá tudo Mano do céu, cara Tá, eu vou colocar, galera O GF3 no médio, tá? Porque senão a gente não vai conseguir enxergar nada Nada, nada, nada Pronto Agora já deu uma melhorada brusca Meu Deus do céu, cara Que bizarro Então aqui, ó Vocês tão vendo aqui, mano O Rengoku tá batendo aqui Nos carinha aqui Papum Puta, ta, ta, ta Puta, ta, ta Entendeu? Ó, esse cara aqui já passou sem fogo Não pode ficar sem fogo, meu parceiro Quanto que é a Rengizinha aqui, mano? A Oi dele não é tão grande, né? Não, mas tá tudo bem Tá tudo bem A gente não pode ficar com o pessoal sem pegar fogo, mano Aqui é o foguinho que vai tá dando dano Qual foi tu? Caraca, menota Para Aí, morre Beleza Caraca, mano Esse elemental aqui tá com muita vida, hein? Eu tô ficando assustado já Toma Toma, beleza Mano, cadê o Sabo? Vai, Sabozão Vai, Sabo Dá ataque Mostra o seu ataque, Sabo Ah, mano, o Sabo O dano dele é a Oi, né? Caraca, mano Agora que eu vi Caraca, mano Que bichão forte, mano Espero que venha uma Orbezinha pra ele Que aí vai ser sinistra, tá, galera? Vai ser sinistra demais Uma Orbezinha nele Taca fogo nesse cara aqui, mano Tem 300 personagens Nenhum taca fogo nele Obviamente, mano Se o meu Sabo tivesse level 80 Será que daria mais dano? Muito dano O meu Sandy também Então, né? Temos esses Processos que a gente não fez aí Mas que dá pra se divertir, galera Nossa, mano Essa poluição do fogo aqui é sinistra, hein? Pelo amor de Deus Pelo menos tá tudo pegando fogo Tá tudo pegando fogo Pensei que aquele cara ali Estaria passando sem fogo Já ia ficar boladão Tudo com fogo? Então eu tô feliz Tá safe, tá safe, tá safe, família Se tá tudo com fogo Tá tudo dando dano Vai, mano Só no daninho Esse cara aqui tá level 80 Pelo menos Isso aqui dá bastante dano Isso aqui dá bastante dano, hein? Se eu fosse esperto E tivesse com o Sabo level 80 Eu teria colocado essa Orbe nele, né? Que eu acho que dá mais dano que ele Eu não lembro agora Eu não me recordo Cara, eu acho que a gente vai morrer agora, hein? Acho que a gente vai morrer agora, hein? Tô sentindo Tô sentindo Tô sentindo Vamos morrer agora, galera É isso GGzão GG, galera Nossa, mano Videozinho, mano Descobri que fogo dá poluição Apesar que faz sentido, né, mano? Fogo, poluição Caraca, mano A gente é sinistro, né, mano? Olha, vídeo ensinando as paradas Não, ensinando não, né, mano? Porque isso aí a gente já sabe Mas no final faz sentido Vamos ver, galera Se isso aqui vai tá dando alguma coisa Aê, aê, aê Não? Não? Não, não veio nada, galera Triste Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o canal com seus amigos Que vai tá ajudando demais, galera Obrigadão todo mundo que passou do vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Um vídeo Fui, família Até o próximo vídeo, hein? É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau